Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Amalgams E eu vou tentar de novo ser impostora, o Luca Gente, eu que vou ser impostora hoje E hoje qual é o tema? Nome, gente, o seu apelido Ou o jeito que as pessoas te chamam, né? Normal Comecei sendo crewmate Eu também, o Luca Vamos lá então para o jogo Mamis, onde você tem task? Eu? Eu não sei direito os lugares, né? Você sabe que eu sou meio noob Eu tenho que passar o cartão Eu tenho que passar o meu cartãozinho Tem que passar o cartão Mas mamis, por que a gente passa o cartão? Você sabe por quê? Não Tipo, a gente simplesmente passa o cartão A gente deposita dinheiro? Não, acho que é tipo o cartão para falar que você trabalha aqui Será? Acho que é, né gente? Porque seria meio estranho a gente passar o cartão Por motivos... Ah, Luca São tasks meio que desconhecidas, né? É, gente A gente não sabe muito bem por quê, né? Mas vamos lá passar o cartão Ó, de primeira Ai, meu Deus Tô com medo, hein, gente? Tô com um monte de gente Fui embora agora, né, gente? Esse mapa aqui Ai, que é isso? Ai, meu Deus do céu Quem foi? Vou escrever quem? Quem? Tia Sally Eu? Por quê? Eu não Não é a Lu, ela estava comigo Vi nas câmeras! Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu! Gente, eu demoro tanto para ser impostora Quando eu sou impostora, eu sou a pior impostora de todos os tempos Tadinha! Gente, é que assim, mami Quando você é a impostora Você tem que tomar cuidado com tudo Tem uma camerazinha que fica te olhando Quando ela está piscando vermelhinha Significa que tem alguém te olhando pelas câmeras E onde pisca a vermelhinha? Aqui, ó Essas camerazinhas, assim Tem espalhadas no mapa inteiro E você tem que tomar bastante cuidado Tem que ver se não tem ninguém Tem que tomar cuidado para sair Entrar nas populações Entendi! É, sem impostor não é muito fácil, né, mamis? Não, não é nada fácil Mas eu posso continuar sabotando vocês Ai, é verdade, né? Ela é fantasminha, mas ela pode sabotar, gente Vamos lá, arrumar comunicações Arruma, 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 arruma Foi, acho que foi consertado, hein, gente? Consertaram as comunicações E eu tenho test que... Gente, eu não conheço muito bem esse mapa Então desculpa que eu fico abrindo o mapinha toda hora, gente Porque eu não conheço mesmo esse mapa Ih, Luluca, a sabotagem é só apertar na sabotagem? É, aperta a sabotagem Ih, gente, errei tudo O que eu fiz aqui? Ai, não Mamis, tem aqui um labirinto Olha que você tem que fazer uma testa de um... Ah, não, gente Tô com um pouquinho de dificuldade Você tem que ter um lugar, pessoal, pra fazer a sabotagem? Não, você pode fazer a sabotagem A sabotagem em qualquer lugar? Qualquer lugar Que faz a sabotagem em qualquer lugar Eu sou a maior taboteira, Luluca Você gosta de ficar sabotando? Eu sou a taboteira Vou ficar sabotando todo mundo Ai, meu Deus do céu Eu gosto de fazer sabotagens Quando eu sou impostora, confesso que eu gosto sim de fazer a sabotagem, mami Mas eu gosto... Mamis, e uma coisa também Quando você for impostora e estiver viva Nunca, na sua vida, faça a sabotagem Tipo, para e aí faz a sabotagem Faz a sabotagem enquanto você anda Ah, entendi Pra ninguém perceber, né? Isso, exatamente Quem? O corpo tava do lado de onde aperta o botão Ai, que estranho Quem foi desse? Quem que foi que morreu? Quem? Quem foi? Quem morreu? Quem morreu? Ah, era... Foi a... Lua 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 A Lua? A Lua Alguém perto? Ninguém perto Termina em 10, 9, 8 Tá, gente Eu acho que a Niki não é Porque... Ah, vou dar skip Então, eu acho que a Niki não é Porque eu fiquei trancada com ela em uma sala Mas... Mas ninguém foi ajudado Exatamente Ninguém foi ajudado Skipete Eu tenho confiança na minha parceira E aí, mesmo eu sendo fantasma Eu acho que ela vai ganhar Vai ganhar? Vai Uhum Ah, eu não consigo sabotar nada, gente É porque você tem que dar um tempo, mami Você não pode sabotar... Tipo... Eu quero que você vai sabotando toda hora Também tem um tempo O tempo entre as sabotagens, sabe? Ó, mas não é o tempo de encher esses negocitos? É Ó... Ah, que apertou o botão! Apertou o botão! Será que alguém sabe de alguma coisa? Foi a Niki que apertou o botão O que que ela viu? Eu acho que é o vermelho Por quê? É, o que será que ela viu? Luluca, investiga, investiga Tem provas Suspeito do vermelho também Tem provas? Ah Suspeito! Tá bom, então vou no vermelho Vou na Bru Tadinha da Bru Não, coitada da minha companheira Ele entrou na mente Tá... Ah, ela era! É A Bru Era a impostora Tudo bem, gente Vou ser impostora de novo Porque agora eu já sei Eu já sei, né? Eu vou ser impostora de novo Eu já sei, né? Ganhou a boca! Eu fui a pior impostora de todos os tempos E eu comprei amarela E você dava que cor? Laranja Vai tocar Eu escrevi Start E vamos começar Ah, mamãe Será que o ciano não tá me dando sorte? Será que eu que não tô com sorte? Ela tem que voltar e ser laranja, hein, Luluca? Porque laranja sempre é gostoso Laranja a gente dá sorte, viu? Laranja é a cor da sorte, gente Certeza Tá, eu quero ser realmente uma sobrevivente Ah, eu tava de laranja, né, mami? Eu tava, Luluca Hum, então eu vou colocar a laranja depois Ai, meu Deus, eu tô com medo, gente Eu tô com medo Eu quero ser sobrevivente Vou ficar junto com a galera É, eu não tô muito com a galera Mas eu tô fazendo minhas testes aqui de boa Espero que tudo ocorra bem Ai, ai Minha mãe tá só com certeza na testes, gente Que ela não fala nada Não, é que eu tô olhando aqui Tô fazendo a testes, mas tô de zóia Porque tinha uma longuinha aqui perto de mim Olha Tá muito suspeita essa partida Não ocorreu nada até agora Ou o impostor tá pegando Ninguém tá vendo Ah Ai, gente, eu tô com medo Oi, mami Oi, Luluca Ai, pelo menos estamos em três Fica com a mão no reporte, hein? Se ocorrer algo Ai, ai Não fui eu, não fui eu Não foi, não foi, não foi Não foi você E também eu acho que não foi a Isa, né, mami? Que tava com a gente Foi a lua que foi Virou perguntinho Foi Ai, meu Deus Quem? Ninguém perto Hum, suspeita Tá meio suspeita, gente Ô, Fê Ô, Fê Ô, Fê Ô, Fê Ô, Luluca Oi De novo Foi a Bru que falou Ninguém perto E foi ela que reportou Eu acho que eu vou botar nela, mami Será? Tá muito suspeita, eu botei Todo mundo disse que foi A gente botou nela, o mundo É, tudo bem, mami É que eu acho Eu acho que ela tá um pouco suspeita, sim Ninguém foi Mas ela já foi na outra Ué, mas aquela partida lá Que aquele dia você foi três vezes Ai, é verdade, né? Ai, e agora, mami Eu não sei mesmo Tô, 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 tô Estou em muito Mútil, ó, criança Lu, eu vou ficar com você Lu Mas já perdi você de vista Eu tô fugindo Tô indo fazer minhas tasks Tchau Ai, gente Eu não gosto dessa escuridão Eu não gosto quando fazem a task da luz, gente Da elétrica Porque fica tudo escurão E nada Isso é uma sabotagem? Isso Exatamente E uma coisa que o impostor fica fazendo É não deixar a gente ligar os fiozinhos aqui, gente Ah, mataram da multidão Foi você? Hã? Não Ih Pegaram a Isa Na multidão Na multidão Multidão Quem? Acho que Não, eu vou colocar só suspeito, né? Suspeito A Bru tá viva, mami? Tá viva Não deu pra ver Na multidão Suspeito da Bru Hum, na task da luz Alguém pegou o laranja Eu falei suspeito da Bru Mas, gente Eu vou botar nela De novo Será que foi a Lu? Não, galera Não Olha o que eu botei na Ivy Bom, eu vou de novo na minha suspeita também Luísa, Luísa Não, gente Não sou eu Ih, eu acho que agora a Bru foi Ai, meu Deus, tadinho Estranporela 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 Oi, Jess Luluca detetive Não, não Luluca, Sherlock e Holmes Luluca Holmes Temos um Holmes entre nós Temos, Luluca Holmes Luluca Holmes Luluca não é impostora, mas é uma ótima detetive Luluca Holmes Tá tudo bem, né, galera? Eu sei o que você tá falando, porque eu sou um noob total, gente. Eu pego até na frente das câmeras. Ai, meu Deus do céu, gente, tô muito tensa. Temos que achar um outro impostor, o Luca Holmes. Oi. Quem será a outra impostor? Eu não tenho outra suspeita, confesso. Sally Holmes. Eu não sou Sally Holmes. É sim, é Sally Holmes. Eu sou Sally Nube. Sally Holmes, gente. Eu tô tentando olhar aqui pelo mapa, né, porque assim talvez fique mais fácil, gente. Desculpa se ia atrapalhar o mapinha aí pra vocês. É porque eu sou muito noob. Luca Holmes. Oi. Estou atrás de ti, porque você é detetive. Oi? Mãe, mas é Melzinha. Não Melzinha. Então, mas a Melzinha já teve chance de me pegar e não me pegou. Isso me leva a crer, Luca Holmes, que ela não seria impostora. Entendi. Isso me leva a crer que ela não é impostora, Luca Holmes. Entendo, entendo, Sally Holmes. Compreendo, compreendo. Eu sou só assistente. Ah, que susto! Luca, não sei se eu tô perto de mim. Mãe, você é porque eu vi só metade do seu corpinho e eu pensei que você tivesse sido pega. Eu tô inteira, Luca. Você vai abrir a descontaminação? Aê. Abrir. Descontaminação? Eu achei que fosse descontaminar. Mãe, já consertaram? Já, né? Nem tem o tempo. Os meguelinhos estão tudo rápido, Luluca. Ai, mamis, a gente é bem devagar, né? Nós somos, mas... Ai, meu Deus, eu tô com medo da Ivy, mami. Eu tô achando que é ela. Eu não quero cair na lava hoje. Eu também não quero, gente. Mas você já caiu na lava. Já caiu uma vez. Você tá com medo da Ivy. Então, Luluca, Luluca está sentindo cheiro. Ó, mami, se eu morrer, foi a Ivy. Você está varejando, Luluca? Cheiro de impostor. Olha, a Ivy está conosco. Estou aqui, Luluca, pra te proteger. Ai, meu Deus. Ela tá muito paradinha. Ela tá muito paradinha. Vou sair de cena. Ai, gente, tchau. Tô muito tensa, tô muito tensa. É, né, Luluca? É, eu acho que nem a Ivy não, mami. Acabaram... Ai, meu Deus do céu. Acabaram minhas tensas. Mami, eu vou procurar as câmeras. Vou tentar ficar nas câmeras, gente. Eu acho que a gente vai terminar por teste, hein? Tocou pouco. Nossa, verdade. A gente falta bem pouquinho. Como você ainda tem o teste? Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhada nas cenas. Ah, ainda tem o teste. Tem? Tem, Luluca. Eu já acabei... Oi, mami, olha ali. Eu tô te vendo pelas câmeras. Ai, Luluca. Tá piscando, viu ali? Tá piscando, ó. Hum. Tô vendo, Luluca. Eu tô dando uma olhada em todas as câmeras. Ó, ó, ó você aqui, mami. Oi. Ai, Melzinha, tá atrás de mim. Não, eu tô vendo pelas câmeras. Já saiu agora das câmeras, né? Fica aí, Luluca, pra eu poder fazer minha teste. Oi, Melzinha, tá aqui, meu Deus do céu. Onde você tá, mami? Eu tô aqui. Eu consigo abrir essa porta, Luluca? Consegue. Você tem que clicar usa. Quem é? Quem é? Quem? Socorro. Quem? Onde? Onde? Quando? Eu não posso falar. Mas eu acho que eu sei quem é, mami. Me reporta, Luluca. Onde você tá, mami? Aqui no... O... 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 Onde? Aqui, Luluca. Te reporte rápido. Ha, ha, ha. É Melzinha. 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 É a roxa. Por que você acha que é ela, Lu? Ela tava do lado. Uh, 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 uh. Ah! Ela ia pegar você, Luluca. Ela ia. Ela ia, gente. Ela ia. Pode botar também? Não. A roxa. Selly, se pega. Ela tava grudada com a roxa. Oh! A roxa, a roxa dando todo o serviço. Todo. Todas as hipóteses possíveis. Tô vindo a meio se agente da tia, ok? Você é fantasminha. Como que ela viu? Eu sou fantasma. Como que ela viu se você é fantasma? Ninguém foi injetado. Não! Aperta o botão. Aperta o botão. Aperta, Luluca. Botão de emergência. Pegar a sua mãe e fazer justiça. Vai. Vai, por favor, botão. Vai. Vai, botão. Vai. 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5. Cuidado, Luluca. Eu sou de você. É ele de viva. 1. Vai. Apertei. Confia. Por favor. É a Lu. Não. Para. Confia. Não, não. Confia. Para, confia. Confia, confia É sério Confia Mas fala quem é o Luca Não gente, calma Elas vão saber, vão saber Elas são inteligentes Elas voltam em mim, né O Luca Holmes será Ejetada ou o Luca Holmes Para a justiça Por favor gente, por favor gente Vamos ver Vai Yes, yes, yes E o Luca Holmes Desvenda mais um mistério Yes, o Luca Holmes Vocês gostaram da Luca Holmes No vídeo de hoje? Então deixem muitos likes E se inscrevam no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo Amo muito vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Fui Tchau, tchau